GRANDE TRAVALHO! GRANDE TRAVALHO! Ai, pelo menos cê podia me dar uma mãozinha aqui, né, Guilher? Ah, meu trabalho aqui é cozinheiro, Marco! Ai, Brody, nem esse Juca que não chega, hein? O que será que tá rolando lá embaixo? E amanhã não se deixa levar no primeiro argumento! Ah, mas o Juca é bom de papo, viu? Eu também sou bom de papo! Ué, mas você não conseguiu nada! Não querendo desanimar você? Mas eu acho que o Juca também não vai conseguir nada! Minha mãe tá toda hoje! Também, quando a minha mãe tá assim, não tem argumentação, Brody! Mas o Juca é o nosso líder! E ele vai conseguir! Ai, não sei, mano! O que é isso? E aí que eu me dei mal! O que foi isso? Eu não acredito! Eu não acredito! Eu não acredito! Será que o Cruz vai passar a festa de aniversário sem o bolinho? A Juca também falou o seguinte! Que ela demorou três horas pra arrumar a cozinha! Não queria ver bagunça de jeito nenhum! Ah, isso é frango, hein? Sim, vou tentar ficar! A gente podia comprar um bolo lá na padaria do seu Zé! Ah, pera aí! Bolo de padaria não é muito chocolate! É, Brody, mas se vocês esqueceram que nossa caixinha tá a zero! Acabou nosso dinheiro! A gente usou pra comprar todas as bexigas! Mas nós podemos usar nossa arma secreta! Dúvida cruel! Que presente pra estar no dia das mães, hein? Poderia ser! Uma roupa nova! Ou então... Um carro! Já pensou, mamãe de carro? Uh, uh! Melhor, melhor! Uma casa! Mas onde é que eu vou aumentar dinheiro pra comprar tudo isso? Grande ideia, garoto! Telecena das mães! Pessoal, são trezentos mil reais! Compre a sua! Aliás, compre pra sua mãe, né? Opa! Passou mal aqui, hein? Pessoal, ó! Ele ficou girando muito! Passou mal! Eu falo pra você, cuidado! Água pra açúcar, por favor! Tá faltando dinheiro! Tá faltando dinheiro! Pessoal, mãe, o que é que eu faço? Compre uma telecena! O assalto vai mudar! Compre uma telecena! Telecena! Me deu uma prova! Mãe, mas você tem uma! São três mil reais pra você! Uma casa e muito mais! Tem treme pra valer! Pra você ter o que sempre quis! E fazer a sua mãe feliz! Feliz telecena! Bebida e direção juntas! Uma mistura estupidamente gelada! Não dirigir quando beber! Esse é o código! Para você que não tem tempo a perder! Um jornal mais compacto e completo! TJ Interior, primeira edição em novo horário! Cinco para o meio-dia! Na TVI você fica sabendo antes! As principais notícias da nossa região! Um jornal voltado para a comunidade! TJ Interior, primeira edição! Em novo horário! Cinco para o meio-dia! TJ Interior! Oferecimento Tonete Seguros! Tudo que é seguro leva a essa marca! Coleção Outono Inverno 99 Panier! Alphaville Cabelereiros! Alphaville Cabelereiros! Transformando seu sonho em realidade! E Ideal Móveis Planejados! Representante exclusivo toda esquina em Arasatuba! Arma Secreta! Arma Secreta! Que arma secreta? Ué! Eu não sabia que o Cruze tinha uma arma secreta! Nem eu! Explica aí o que que é isso, Brody! Fala logo! Qual era a sua arma secreta? Hum! 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 Não é qual! E sim quem! Quem! Ha! Ha! Galé! Olhe para a sua esquerda! Valucá! Olhe para a sua direita! Tá aí! Nossa arma secreta! Uh! Maca! Eu sou uma arma secreta? Nesse caso sim, Maca! Ah! Explica melhor, Brody! Explica! Eu tô entendendo o que meu irmão tá querendo dizer! Tá! Mas é melhor explicar! É, mas agora eu tô começando a ficar com medo! Vai logo! Explica! A minha mãe! Love o Maca! Ah! Eu me bloqueei! Entendi! É verdade, companheiros! Eu tenho a maior moral aqui nessa casa! É! Então aproveita essa moral, Marca, e vai lá! Vai! Peça um bolo bem gostoso! Vai! Vai! Vou voar! É! 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 Influga, companheiros, revolucionários, amanhã é o aniversário de dois anos do Cruze. Espere que o terceiro seja melhor, o quarto melhor ainda, o quinto também melhor e o sexto melhor ainda. Vocês não podem perder. Festa do Cruze amanhã é especial. Vai ter entrevista, muitos convidados. Não percam, hein? Tem festa no Cruze. Tô dentro, tô dentro, tô dentro, tô lá. Bom, o desenho já acabou. Ai, eles tão demorando demais, Lodge. Será que o Marco conseguiu convencer minha mãe? É, pelo horário, já tá quase terminando a transmissão, mas ainda não chegaram, pelo jeito não conseguiram nada. E aí, Marco? O que é isso? Tô dentro do aparelho, não conseguiu nada. Lógico que conseguimos! É, eu tenho moral mesmo nessa casa, viu? Que bom. Qualquer dia eu vou vir morar aqui, viu? É, Marco, porque assim, sempre na nossa casa a gente não tem muita moral. Agora na casa dos outros, hein, aumenta. E aí, o Gué? Ah, o Gué está lá na cozinha. Está lá na cozinha? Eu tenho que ir pra lá. Ah, peraí, 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 mas e as bexigas? Ah, que bexigas? Ah, depois que eu fiz essa façanha aí, eu fui removido. Eu virei chefe da cozinha, entendeu? Então vocês vão ficar aqui, ó, só assim, ó. É cheio das bexiguinhas. Ó, aperta. É cheio das bexiguinhas, é cheio das bexiguinhas. Rapidinho, hein? Bom, só que antes vamos se plugar, né? Reblar, companheiro, ultra jovem! Que a festa do Cruz está ficando pronta, companheiro. Até o bolo já está sendo feito. É, e a nossa festa vai ser super tintim. E você está convidado. É, você vai fazer a festa, sim, com a gente. Com o Serginho Grosso, com o Celso Pachole, Com o Sem Compromisso, com a Jaqueline, com o Xaropim e o Tônico E tem muito mais na nossa lista. Não é por nada não, mas eu já falei isso no início da transmissão. Mas é só pra lembrar. Não percam. Cruze, 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 tchau. Boa noite, Chicle. Good night, Caju. Até chamar cá. Ai, eu tô de jejum. Trabalhar na TV, dá uma fome do grão. Tudo em nome da notícia e da diversão. Segura aí, moçada, nós vamos falar. É o rap do repórter que entrou no ar. A qualquer instante, o nosso plantão. Dá notícias malucas na televisão. Ei, Caju, sou eu a maluca. Vim aqui pra sacudir esse rap lixuruca. Ele até que é bacaninha, mas um pouco machista. Garota, tem mais jeito pra ser jornalista. Eu tô no de cílios e moda muito legal. No verão, a tendência é o vegetal. Permuda de grama, camiseta de capim, chapéu de casca de banana e peruca de chacim. Segura aí, moçada, nós vamos falar. É o rap do repórter que entrou no ar. A qualquer instante, o nosso plantão. Dá notícias malucas na televisão. Disney Club, oferecimento Nescau. Energia que dá gosto. E sandália da Angélica. Seu pezinho tá pedindo Grendelikides. Se cresce com crise? Nós temos jogo de cintura. Aposte no Brasil. Com crise, se cresce. A velocidade é show no esporte do SBT. O desafio agora é num circuito oval. Fórmula Mundial. Grande prêmio de Nazaré. A corrida que pode dar a liderança do campeonato a Gil de Ferran ou Cristian Fittipaldi. Esquenta a briga. Grande prêmio de Nazaré. Domingo, dia 2, 11 da noite. Após o programa 500. Fórmula Mundial. Só aqui, no SBT. Assista agora a mais uma atração do SBT. Classificação livre.